Para Aldo Rebelo, os protestos que podem acontecer durante a Copa do Mundo não devem ter a mesma intensidade que as manifestações de 2013. Eu creio que o número de protestos será muito reduzido em relação à Copa das Confederações. As pessoas vão estar mais interessadas em celebrar, em festejar um momento único no Brasil, que é a Copa do Mundo. Na época da Copa das Confederações, multidões saíram às ruas para protestar contra a falta de investimentos em áreas básicas do país, como transporte, saúde e educação. Há preocupações do governo de que os protestos possam voltar nas grandes cidades durante a Copa do Mundo. Em Londres, o ministro ainda avaliou as obras para o Mundial. Está quase tudo pronto, mas nós estamos trabalhando muito duro para que tudo esteja de acordo com o que o mundo e o Brasil esperam da Copa, que é uma grande festa que aconteça com conforto, com segurança, dentro das possibilidades que o nosso país pode oferecer. O Brasil é alvo constante de preocupações por parte da FIFA, por conta dos constantes atrasos nas construções dos campos para a cidade-sede. Com os problemas com as datas-limites, Aldo Rebelo disse que estará feliz com o andamento do Mundial somente quando as obras estiverem prontas. O ministro ainda disse que o Brasil estará pronto para acolher turistas e oferecer espaços para quem estiver a fim de festejar durante o Mundial. Além das áreas destinadas às festas para os fãs, que a FIFA e as cidades estão organizando, há outras áreas que as próprias pessoas estão também organizando para festejar a Copa. As escolas de samba, os grupos carnavalescos, todos eles querem abrir suas portas para receber convidados nacionais e estrangeiros para festejar a Copa, mesmo que as pessoas não estejam nos estádios. Aldo Rebelo afirmou que o país está procurando ampliar as condições de voo em todo o território nacional, com a finalidade de melhorar as condições de transportes dos turistas. Ele ainda anunciou que os aeroportos militares poderão ser usados durante a Copa do Mundo. Segundo o ministro, a medida visa desafogar o tráfego aéreo comercial do país. Rebelo também rejeitou nesta terça-feira a informação de que há problemas de financiamento público para a conclusão das obras do estádio do Corinthians, que será palco de abertura da Copa do Mundo. O ministro negou que a conclusão das estruturas provisórias estaria em risco pela falta de financiamento público.